Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Jr. Meu querido amigo ouvinte, Jó capítulo 34 é um capítulo que tem um monte de mentiras. Não que a Bíblia minta, não, não é isso. Jamais a Bíblia mente. Mas a Bíblia aqui mostra as mentiras de Eliú, as mentiras que Eliú, amigo de Jó, estava falando. Por exemplo, Eliú disse aqui no verso 7 que Jó bebia, zombaria como água. Mentira, porque Jó nunca blasfemou contra Deus. No verso seguinte aqui ele insinua que Jó estaria andando em companhia dos que praticam iniquidade e dos homens perversos. É mentira também. E assim vamos, capítulo afora, vendo um monte de besteiras ditas por Eliú. Mas então você pode se perguntar, para que esse capítulo está aqui na Bíblia? Para a gente aprender por contraste, meu querido amigo ouvinte. Para nós vermos as besteiras que ele disse e não dizermos as mesmas bobagens. Mas em meio a tantos equívocos de Eliú aqui, eu ainda posso destacar umas coisas boas das palavras de Eliú. Como por exemplo no verso 10, quando ele diz que está longe de Deus o praticar a perversidade e o cometer injustiça. Isso é verdade. No verso 12, quando ele fala que Deus não procede maliciosamente nem perverte o juízo. Também é verdade. Nos versos 14 e 15, quando ele menciona que se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria. É verdade. E o homem voltaria para o pó. Também tem uma verdade no verso 21, quando declara que os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e vêem todos os seus passos. E assim por diante. Temos bastante coisa para aprender deste capítulo, Jó 34. Então, compensa fazer a leitura de hoje que você vai fazer na sua Bíblia e amanhã nós voltaremos a nos falar novamente. Ok? Você ouviu Reavivados por Sua Palavra com o pastor Valdeci Júnior.